Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu novo canal de reaction, o seu novo canal de reação no Youtube Brasil, beleza? Atendendo a pedidos o canal Caverna do Dragão Rec, vamos lá de The Caverna Cypher 2, gente! Luan Gordo, Johnny MC, Naan, MC Xamã e Mozart MZ, espero que eu tenha pronunciado o nome da galera certa aí, beleza? Então vamos ver como é que ficou esse som aí, eu tive muitos pedidos pra reagir a esse som aí. Então vambora, The Caverna Cypher 2, no final do som a gente conversa mais, é fone no ouvido e play! Ó o bicho! Só pra registrar que esse é um hit do Escribirbiz, Big Love canjuíde, papel e caneta big, MC dando xilique, grita mas não é ouvido, diz que não vai se vender porque jamais será vendido. Não tem, não tem disposição pra trocar irmão, não tem, não tem moral mas quer falar então não me testa, meu verso é tiro na testa de quem critica mas não tem uma rima que presta. Tem de 09, quebrando nas linhas, contrariando estatística, aperfeiçoando minha lírica, estilo monge, tô melhor hoje do que ontem, tô meu engove e tô pronto pro outro corre porra. Disposição é o que não falta bro, gamina uma mina que fode como eu faço flow, isso tudo que eu toco vira couro, me chamem de remidas, meu legado é o meu maior tesouro. Gordo nessa cypher, fica Pablo Escobar, agora eu vou pedir silêncio pro Johnny poder rimar. Satisfação Johnny MC, o cara mais odiado pelo fã dos MCs. Você pode não gostar de mim, só que eu resolvo nas linhas, se tu for sujeito homem faz o adiz. E eu vim pra mostrar pra todos que Simone fala de mim, que vem me chamando de invejoso mas só que me veja por eu estar aqui, os invejosos de verdade vamos descobrir quando ouvirei o meu som. E se estou incomodando o seu ídolo, se ele manda tu falar mal de mim, isso é sinal que eu sou bom. Eu faço que eu amo cuzão, e nem adianta tu me criticar, aposto que tu largaria toda sua vida pra estar aqui no meu lugar. Eu vim pesado sim, me pode questionar, e se subiu pra se vender, você nem era nem pra começar. Você me ensinou fazer freestyle e desaprendeu, tu também era um só caminho mas tu se perdeu. Falou pra eu nunca me vender mas você se vendeu, e disse pra nunca esquecer a família, cuzão mas você esqueceu. Yau, 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 e os cria pede parte 2, eu me expiro em parte 1, cês tem que parar de copiar flor e trampar pra ter um. E aí cês olha e vê, cês tem que entender que ser independente é saber de quem cê pode depender. Todo mundo quer saber com a senha do wi-fi, todo mundo quer saber se o que nos te tem vai, nesse vai e vem, nesse vem e vai. Mistura anime e putaria então meus braços são um hentai. Hoje em dia eu gasto e não tô nem aí, te mato no cycle e te esquartejo no frio. Quer desafiar mas não vai conseguir, eu levei em casa mas eu comi. Isso é clássico, interplanetário é fácil, teu rap não é para, enquanto abusou das minhas ironias, vocês são hilários. Nã, te engolir nem mais um beat, se chamar pra parte 3, eu assumo esse hat trick. A mão suja, sofrida, estendida, vai pedindo esmola, viveu tudo que podia, vida cabe numa sacola. Pó, crack cola, o aço foca, só tem migalha pra comer, deixa um trocagem pra toca. Pra angústia ajuda a descer, o sol da moca, camelô, ex vida louca, cobrador de vanquilota. Uns só derige, outros pilota, mas se for galo pra garante, no caminho os amigo troca. O sinal fechou, parou, pra ver que a vida não parou, será que a roupa no varal secou? Quantos aqui se perderam e ninguém nunca mais achou? A fome bateu, o estômago berrou, será que compensou? Trocar passagem pelo maço, e andando pra casa com tornozelo aos pedaços. Saudade de passar nas ruas onde eu já não passo, amanhã eu trabalho, 10 pras 7 é que eu nasço, hein. Campo Grande, Real, Leão, Gubango, Cebetiba, Santa Cruz, Adjacência, Passe em Senhor Arriba. De beijo em outra vida ou em barra de Guaratiba na praia do Rui, acendeu, já foi, cabeça ativa. A vida é filme, show, desenho e pornô pras ratas, 3 por 10 merres, a unidade é 5 pratas. Filme, show, desenho e pornô pras ratas, 3 por 10 merres, a unidade é 5 pratas. Por que que isso começa? Eu tô passando, pai. Fala para a marca, fala mais torteio, tudo aquilo que vem mais tarde vai. Muto com a ciência pra ciência é assim, tratado, torcido, tratante, quem fala e não tem moral pra competir. Vários acreditaram, não param, reparam que o trabalho que eu faço aqui, manteve quinto. Eu sou uma tira-prófice de nosso, valvo na topa, só bater assunto. O teu revolver resolve no mundo, vai de capa de um babaca, para a terra de pé junto. São tudo irracional, numeral dos conjuntos. É pra união, manipulando bem como o MC, esse é o seu solução de balançar bumbum. Faz a crítica o drama, é o my profit, ma granta, a mina na minha cama, me tira a fazer mais zoom. Igual é o corpo de tambor. Doente é pra restante, trabalha o propaganda de cangalho. O teu baralho é retardo, metale, mãe do teu corte, sem jornal. Teus amigos me odeio, tô na via, que é meu pau. É tudo que tu não entende, para mim virou normal. Com meu cérebro doente, demente, crescente, potente, consequente, latente, quebrando os gentes. Fogo no puteiro, eu tô no Rio de Janeiro, disseram que é verdadeiro, eu vou ligeiro fazendo no pique. Vagabundo gosta muito, não importa, se botaram já no funk, no boom bad, eu faço o hit. Ah, joga aqui, com cegado na orelha, tô botando a sua doceira pra parecer que é barária. Não é para, não é rara, vagabundo desacara, se tenta bater de frente. Tô matando, tocando a cara com o ídol, botando na camisa. Vagabundo diz, eu tô fazendo os tipos, já vai acabar tudo em pizza, no pique do cenário. Vagabundo, eu tô mandado, me disseram, é pra você ver se meu nódão tá tratado. Tá aí, mano. Mano, The Caverna Cypher 2, os moleques fizeram uma zoeirazinha aí no final aí. Mano, só, só, já começando aqui um comentário rápido, como eu falo aqui, eu não faço reação, análise é reação que impactou no momento. Mano, o MozartMZ, porra, o bicho rima pra caralho, né, velho? Mas eu confesso que eu não entendi nada, velho, me escantonado, eu não, assim, eu tentei pegar ali e não consegui. Eu sei que ele não tava falando coisa com coisa, é porque o moleque é foda, mas, bicho, é muito rápido na rima, né, mano? Então ali você tem que escutar com muita atenção mesmo pra entender o que ele tá mandando. A galera gosta, isso é um talento, é um dom, não é pra qualquer MC que rima desse jeito, mas eu particularmente gosto de entender a mensagem, sacou? Mas o bicho é foda, velho, o moleque é foda pra caralho, parabéns, só não entendi o que ele disse, vou até ouvir várias vezes até pra entender a mensagem, né? Decaverna Cypher 2, o Luan Gordo, o que me marcou aqui, que eu, de momento ali, que me impactou, é que ele fala de MCs que se venderam, MCs vendidos. Isso me lembra uma canção do Kamal, velho, uma letra, uma parte de uma canção do Kamal. Mano, o Kamal é um dos MCs que eu mais gosto e que eu acompanho das antigas, velho. Que o Kamal fala em uma de suas canções muito interessante, que ele fala assim, ninguém se vende até que seja feita a oferta. É forte isso, né, mano? E o Luan Gordo tá falando muito de MCs vendidos, que se venderam e tal, né? E realmente, de repente, é uma decepção que o cara tem, de repente, com a galera que tá junto ali, de repente, não tá mais como ele mesmo disse e vendeu. O Johnny MC veio com esse discurso também, de MCs vendidos, mas chegou mais pesado, velho. Porque ele chegou dando a letra mesmo, a real, pra alguém que tava com ele, né? Eu, suspeito de uma pessoa, acredito que vocês também, quando ele fala que você tava comigo, você me ensinou a rimar, você disse pra mim não se vender e hoje você se vendeu, né? Então, é um sentimento de traição, mano. Como um brother que te ensinou, né? Que você tinha um cara como seu ídolo, como seu exemplo, e o cara, de repente, te decepcionou, né, velho? O Johnny MC deixa isso bem claro quando ele diz, você disse pra mim não me vender e você se vendeu, você me ensinou a rimar, então o bicho tava meio revoltado. E ele ainda cita, né, mano, que os fãs do MC não gostam dele, né, velho? Se você não gostou do que eu falo, mais ou menos, então faça uma diz, né? Então o bicho desafiou ali, você vê uma revolta também, num sentimento de traição. O Naan, eu achei legal, velho, porque eu gosto quando o cara muda a métrica ali, a levada. Ele começa rimando de um jeito e, de repente, ele muda a levada dele ali no meio, pá, fica um negócio mais, depois volta, quando tem essa quebra de levada, né, de métrica, quando tem essa quebra, eu acho muito legal, é que, tipo, chama a atenção. E o Naan fez isso, e o Xamã, né, velho, porra, sem palavras, o moleque chegou pesado ali, metendo umas letras de realidade, citou o bairro dele, né, citou as correrias ali e tal, ele ainda fala, ele faz aquela comparação ali do cobrador, de van, que virou motorista e tal, ele faz toda uma alusão ali, traz pra realidade dele, dos vendedores ali também de DVD e tal, e ele faz essa, como é que se diz, essa referência toda, traz muito foda também, mano. De Caverna Cypher 2, foda pra caralho o som, mano, hashtag, vai pro meu celular, vai pra minha playlist, vou ouvir esse som várias vezes, tenho certeza que cada vez que eu ouvir aqui, eu vou entender algo, né. E o Mozart MZ, como se eu disse, foda pra caralho, inteligente, não é qualquer um que tem esse dom de rimar tão rápido, mas eu confesso que eu não entendi a parte dele, eu vou escutar com mais atenção, pra sacar o que ele quis dizer pra nós aí, beleza? Mano, sonzeira aí, parabéns pros moleque, canal Caverna do Dragão, rec, mano, parabéns mesmo. Tamo junto, mano, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, Julião React no Twitter, deixa seu pedido lá pra gente reagir aqui, a gente reage a tudo, a rap, funk, reggae, pagode, youtuber, sei lá, mano, o que a galera pedir e for mais pedido, mais comentado, a gente tá reagindo aqui, beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis, mano.